Fala galera, SJ na área com mais um vídeo pra vocês de Minecraft City galera E galera, estamos aqui construindo a escola né, como vocês podem ver ali gigante Tô aqui com o Márcio Oi galera É, e é isso É isso aí velho Um foi Detroit É É S G Beleza Mas Eu achei que você ia perceber e ia passar Tá com a mente bugada hein Não, achei que você ia perceber E SJ galera, então ficou bacana mesmo Então vamos aqui ó, a praça vocês já viram Né, num episódio passado Isso aqui que eu tô fazendo, não terminei ainda, beleza Onde eu tô fazendo aqui Nem vai terminar tão cedo Não, isso aqui eu não vou terminar Não vai terminar tão cedo Por quê? Porque você agora já se focou em outra construção É meu filho, mas assim que é que termina Então é uma pataquada velho Não é porque é favela que o povo usa tanta coisa pra construir as casas Não, mas não é favela isso aqui É uma cachorrada, não Você disse que era favela Não é, eu falei que era favela Eu falei que era tipo um Sei lá, aquelas casas que ficam debaixo d'água Que eu ainda vou botar aqui ó galera Tá uma cachorrada E vou botar água aqui debaixo, beleza? Por isso que eu deixei esses espaços aqui debaixo Eu nem sabia Eu peguei e botei assim, por causa de coisa Eu fiz essa fonte aqui Tem uma galinha tomando banho aqui velho Olha só, pulando e saindo da água Massa Tá que nem Márcio Olha a boca da Olha a coisa que você tá fazendo Ele tá fazendo Ele tá fazendo E tá iluminado porque galera Porque eu botei alguns Algumas pedras de luminagem debaixo d'água Tá um pouco iluminado, não tá muito não Mas tá beleza Então O banco, vocês já viram? Já viu Márcio? Eles já viram o banco? Já mostrou Já o condomínio também Ah, o condomínio pronto não mostrou não Mostrou sim, foi no episódio passado Pronto, pronto não Ah, eles adicionam só esses enfeites aqui galera, tá? Deixa eu ver Essas Esses enfeites aqui que eu tô mostrando pra vocês agora aqui ó Esses enfeites Dentro do carro eu botei decoração? Ainda não Tem que botar decoração Senão a gente vai ficar um ano fazendo decoração Porque você vai botar um monte de casa e a gente vai ficar aqui Então galera, é isso que ele fez Vamos para a escola agora que eu tô fazendo rapaz Tem muita coisa pra fazer nessa cidade ainda, velho É muito difícil construir coisas gigantes A praça aqui que eu ainda tô botando os porros Que vocês estão vendo que tá um pouco até iluminado, né? A cidade não tá em iluminação ainda correta, mas Vai tá iluminado Porque eu ainda tenho que botar um monte de postes nessas pistas ainda Detroit City é a coisa que mais tá mais iluminado ali Aquela placa tá mais iluminada da cidade A praça também, porque eu já botei alguns postes Coloque aqui, ó O que? Não, é, vou colocar assim Tipo aqueles postes que eu fiz aqui Aqui galera, eu vou tipo Coloca o vidro aqui Vou fazer isso aqui, ó Nas pistas Vou botar esse tipo Coloca o vidro aqui Espera aí, esse tipo de poste Cadê você? Vídeo na onde? Calma, vou botar mesmo Aonde? Pra lá Ah tá Painel Você botou, você que botou aqui foi? Eu quebrei Então foi eu, botei errado Que era botar painéis de vidro Calhaço Vou fazer um mini jardinzinho aqui na frente Nossa, eu botei bloco errado Essa aqui Eu vou mostrar pra você a escola ainda Mini jardim é onde? Aqui na frente da escola Na frente? Caraca, eu não quero ficar Fica aí, vidro miserável Eu odeio botar painel de vidro por causa disso Tirei não da minha cara, rapaz Pronto, botei E galera, olha só Essa parte aqui, tá Vai ser dividida aqui Deixa eu pegar o bloco amarelo aqui Só pra vocês verem rapidão Tá, basicamente não sei a divisória ainda Que na verdade não vai ser isso aqui não Ou sim, né Acho que pode ser isso aqui também Tá, eu vou deixar aqui Mas talvez eu possa destruir, né Porque eu não sei Essas... Essas... Esse corredor aqui gigante Que tem aqui dentro do ocultor Vai ser dividido em salas, beleza? Vou botar cadeira Vou botar quadro negro Vou botar um monte de coisa aqui Tipo uma escola mesmo, beleza? Vou dividir aqui E aqui vai ficar aberto a si mesmo, tá Porque aqui no caso é um pátio Porque esse aqui é o... É o corredor da escola, né Pra entrar pras salas Toda escola tem isso Galera, eu queria fazer uma pergunta Se vocês querem que eu... Mas eu acabei de botar um jardim aqui Ficou muito bacana, gostei Se vocês querem que eu faça logo O outro condomínio lá do lado Não, cara O outro condomínio deixa pra fazer Nos outros episódios lá atrás Eu quero saber se eles querem que eu faça logo Qual condomínio? Eu não fiz condomínio lá Então Eu quero saber se eles querem que eu faça o outro Do lado já Vou botar um condomínio do lado do outro? É Ficaria estranho Tá, como é que vocês acham, tá, galera? Eu fiz esse telhadão aqui Depois eu vou fazer uma descida aqui, beleza? Mas Tipo assim, as salas não vai ser assim As salas eu vou fazer Com laje Deixa eu pegar aqui a laje Pra vocês verem como é que vai ficar Tem gente que tá gostando dessa série aqui Por isso que eu resolvi continuar Realmente isso aqui não ia ser uma série, mas Já que vocês gostaram Eu vou tá fazendo aí, beleza? Vai ser assim, galera A sala vai ser dessa altura aqui Tá, vou botar a laje Mas O telhado em si vai ser Um negócio gigante aqui Que nem lá na frente, beleza? Vai ser exatamente assim Tá até meio torto aqui Não sei porquê, mas beleza Vai ficar assim mesmo Vai fazer o que agora? A galera A gente ainda tem que espalhar umas casas por aqui Como vocês podem ver Que eu vou espalhar, né? A cidade tá Caraca, tem vários animais aqui Tem que fazer É mesmo, tem que fazer fazenda Tem muita coisa pra fazer E galera Eu não sei se vocês viram Eu achei Eu não mostrei isso aqui Que agora que eu tô vendo Que é o estacionamento do banco A gente mostrou ele, Márcio? Não Não, o estacionamento do banco a gente não mostrou Então, galera Dei um pausa aqui de boa E como eu tava dizendo Márcio fez o estacionamento aqui Estacionamento Que ele botou até a placa E tá aqui o estacionamento Bem bacana Ele fez uma dividida com Árvore, né? Aqueles Folhas Parece que Márcio ama Esse tipo de folha Porque ele só bota isso É incrível esse cara, velho Tá, deixa eu Quebrar isso aqui Tá fazendo o que agora? Terminei a decoração Do jardim lá da escola Da escola, escola, tá Tô me perdendo aqui Essa cidade é tão grande Que eu tô perdendo Tá até bacana Você vem de longe a escola Eu tenho que botar uma placa aqui ainda Como é o nome? Vai ser escola É, escola Detroit Detroit Escola municipal De Detroit Boa Ou estadual Ou particular Aí, meu filho Tem vários tipos de escola Gostei desse decoração Que você fez aqui Beleza Então, galera Acho que esse vai ser o vídeo aí Bem rápido Só pra vocês verem O que, menino? Vou mostrar o jardim lá dentro, filhão Dentro da onde? Aqui dentro da escola? É, aquele jardim da escola Cadê? Ah, tá Lá fora Você falou aqui dentro Já tem aqui, ó, galera Marte já tirou a skin dele Com a presilinha linda Que ele tinha Ah, pra merda Eu não sabia Deixa eu ver Já Tirou mesmo? Ah, tirou mesmo, galera Aí, ó Ah, seu danado Pô, ficou bacana Esse Aí, aí dentro Vai ficar os animais Esse Animais? Isso aqui é o quê? Animais dentro daqui, meu filho Sim Isso aqui é uma escola Que tem animais Não entendi, não O fundo da escola Para os alunos se divertirem Bota aí, então, lobo só Porque aqui tem cachorro, então Viu? Não, não concordo com animais Você podia botar um cercado E botar Tadour, né? Jardim Então tá Né, não? Pronto Gente Gente, se vocês quiserem Vocês podem comentar aí Daqui a boca você quer botar cemitério Vou botar o cemitério Gente, se vocês quiserem Depois vocês comentam aí Pra ver se vocês vão querer Que coloquem animais Ou plantas aqui dentro Ou flores É Por enquanto eu vou deixar flores Mas vocês comentam O que vocês querem Tem tipo de planta aqui também? Não, não sei Tem planta Tem flores aqui, cara Cadê a flora? Flores que eu tô falando Flores? Então, tem tipo Plantas assim com flores Só e árvores O mato O mato não, né? Sai daqui Que vai colocar sorriso Palhaço Ah Acho que ficaria bacana Ficava mais tropicado É, rapaz Tá ligado É incrível Que não dá nem botar nos cantos Fica Meio que bugado Incrível, rapaz Caraca Onde é que eu tô aqui? Loco isso Aí ficou bem melhor Mas assim também Ficou da hora Tá, não vou botar assim Tudo Se não, vou ficar um ano e meio Fazendo isso aqui, né? Bota aí Não, Márcio Eu coloco Eu coloco A cerca, né? Eu coloco Bacana Então, galera Vou completar isso aqui Tudo aqui, né? Tudo não Só esses dois Acho que vai crescer O resto depois Esse mato cresce sozinho Até no criativo Cresce sozinho Esse negócio Então, galera Esse vai ser o vídeo de hoje, velho De Detroit City Se você gostou Diz o seu like Cabuloso aí Ficou bem bacana Essa escola Sim Beleza Sim, mas você vai fazer o que aqui? Bancos É pra almoço? Essas coisas de merenda? No cipatio Que você botou aqui Cerca, não foi? Aham Então, galera Esse cipatio aqui vai ficar Tipo assim A cantina Vamos dizer a cantina Que os povos merenda, né? Bota duas cadeirinhas aqui Com mesa aqui, entendeu? Vai ficar bem bacana No próximo episódio Vocês vão ver aqui Como é que vai ficar Hoje Não é o vídeo, tá? Mas eu resolvi botar Eu resolvi pedir Pra fazer O que? Nada Não, nada a ver, irmão Até as cabras de Steve Tá aqui ainda Almoçando Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Se você gostou Deixa seu like Cabuloso aí, beleza? Até a próxima Galera Vou fazer um pedido Pra vocês aqui De novo, meu filho Daqui a você ia pedir Pra vocês Vejam O vídeo que eu fiz Mas o Samuel No meu canal A primeira tag Que eu falei, gente Tá horrível Minha cara Mas tudo bem Sua cara sempre Tá horrível, Samuel Então, galera Até a próxima Valeu Valeu Quatro segundos restantes Parece que você Marcou, meu filho